Morte de João Carreiro, o que se sabe e o que falta esclarecer sobre a morte do sertanejo? Cantor, de 41 anos, não resistiu a uma cirurgia no coração. O cantor sertanejo João Carreiro, 41 anos, morreu na noite desta quarta-feira, 03, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, após se submeter a uma cirurgia cardíaca. Inicialmente, segundo a mulher do cantor, Francine Caroline, o procedimento para colocar uma válvula no coração teria corrido bem. No entanto, horas depois ela pediu orações nas redes sociais, e a morte foi confirmada ao G-Show, em seguida, pelo empresário de João. Veja o que se sabe e o que falta esclarecer sobre o caso. Quem era João Carreiro? João nasceu em Cuiabá, no Mato Grosso, no dia 24 de novembro de 1982. Seu nome de batismo era João Sérgio Batista Correia Filho. O nome artístico foi uma homenagem ao cantor Thion Carreiro, de 1934 a 1993, da dupla Thion Carreiro e Pardinho, de 1932 a 2001. João Carreiro chegou a fazer dupla com o cantor Capataz e fizeram sucesso nos anos 2000. A música G-Bruto, rústico e sistemático, o foi de seus maiores sucessos e fez parte da trilha sonora da novela Paraíso, 2009. Já que chique bacanizado, o foi um dos hits que embalaram a trama de Araguaia, 2010. Em 2014, João Carreiro e Capataz optaram por seguir carreira solo na música. Em dezembro de 2023, o cantor lançou as gravações de duas músicas, É meu avô e a coroa é meu chapéu. Qual o motivo da cirurgia? João Carreiro se internou para colocar uma válvula no coração. Antes da cirurgia, o sertanejo se mostrou bem-humorado. Na sala pré-operatória, ele conversou com a mulher, Francine Caroline, descontraidamente, e brincou com a roupa que usaria durante o procedimento. Se eu empacotar, não quero saber dessa roupinha aqui. Não combina muito comigo isso aqui. É de florzinha, disse, brincando. Em seguida, ele explicou que ficaria afastado dos palcos por uns tempos, pois seria submetido a uma cirurgia cardíaca em alguns instantes. O que aconteceu durante o procedimento? Durante a cirurgia, Francine Caroline chegou a dizer nas redes sociais que o procedimento parecia ir bem. O coração dele já está funcionando sozinho com a nova válvula, comentou ela, por volta das 17 horas, mas duas horas depois, por volta das 19 horas, ela pediu orações. Orem pela vida dele, pelo amor de Deus, disse. A morte foi confirmada por por volta das 21 horas e 20. Perto de 5 horas, ela voltou às redes sociais e escreveu, minha vida me deixou. Há quanto tempo ele sabia do problema do coração? O sertanejo chegou a se afastar dos palcos durante um período de sua carreira, como contou no programa Encontro com Fátima Bernardes. João contou que teve depressão e toque, transtorno obsessivo compulsivo. O cantor não citou problemas cardíacos na ocasião. Onde vai ser o velório e enterro do sertanejo? Segundo o comunicado oficial compartilhado nas redes sociais o artista, o velório será realizado na Câmara Municipal de Campo Grande das 7 horas às 9 horas. Em seguida, o corpo será encaminhado para Cuiabá, onde será enterrado. A Câmara Municipal de Campo Grande das 7 horas.